Boa tarde! Eu não sei se para você que está assistindo esse vídeo agora está de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, mas isso também não faz diferença. Hoje a gente vai falar do registro ES100, que é o último registro obrigatório das validações mínimas que a gente vem fazendo nas aulas até agora, para a gente conseguir transmitir um arquivo validado pelo PVA, mas sem informação, o arquivo sem movimento. Então, vamos abrir o arquivo? Para você que caiu agora aqui no curso, a gente está na nona aula, e por isso a gente já tem um arquivo preenchido com algumas informações. Se você quiser acompanhar melhor essa aula, eu te aconselho retornar, assistir às aulas do início, para que você tenha um arquivo nesse momento da aula exatamente igual ao nosso. Quem está acompanhando o curso desde o início, tem esse arquivo já no seu computador e a gente vai agora só abrir. Então, vamos lá. A gente vem aqui na escrituração e vamos fazer... Opa, desculpa, erro de gravação. Já falamos sobre isso em aulas anteriores. Vamos fazer a validação para a gente trazer de volta a tela com o erro de validação. Toda vez que a gente abre o PVA, se tiver código novo para carregar, o PVA carrega. Foi o que ele fez agora. E agora ele vai executar a validação. E vai em busca de informações que não tenham sido preenchidas quando deveriam ou que não tenham sido preenchidas adequadamente. Vamos marcar em erro aqui, exibir. Aqui. Nós estamos agora com o último registro obrigatório, que é o registro E100. Mas, na verdade, quando a gente preencher esse registro, a gente vai ver que o PVA vai passar a exigir um outro que caminha junto com o registro E100. Tá, pessoal? Mas o que é esse registro E100? Eu preparei uma telinha aqui, em que a gente consegue ver quais são os quatro... A gente tem mais um, um quinto, mas que, na verdade, não é do bloco E. Mas quais são os quatro do bloco E registro... Quais são os quatro registros de apuração do bloco E? Então, a gente tem o E100, onde você vai indicar qual é o período do imposto que está sendo apurado do ICMS. Aqui, leia-se que é o ICMS normal, aquele é débito e crédito das suas notas fiscais de entrada e de saída. Aqui, no E200, que também é um... Aí, vamos recapitular que todo registro cujo nome começa com a letra E indica um registro do bloco E. E o bloco E é o bloco das informações de apuração do imposto. No E200, a gente vai escriturar o imposto devido na condição de substituto tributário, quando existir. Nem sempre existe. O E300, você vai fazer a apuração do imposto do FCP, se o seu estado tem. No Amapá, por exemplo, não existe FCP. A gente até brinca que aqui não tem pobre, né? Tem fundo de pobreza para quê? E do diferencial de alíquota da Emenda 87, também é feita a apuração aqui no E300, tá? Aqui não se confunde com o diferencial de alíquota que é feito mês a mês da tua empresa. É o que foi instituído com a Emenda 87, que veio trazer que quando eu faço uma venda interestadual para consumidor final do imposto, o estado de origem da mercadoria fica apenas com o percentual da alíquota interestadual e a diferença entre alíquota interna e alíquota interestadual agora passa a ser do estado de destino. E é aqui que a gente faz a apuração desse DFAO da Emenda 87, tá? E o E500, que é para os contribuintes do IPI, onde vai ser feita a apuração desse imposto federal. Mas desses quatro, o que obrigatoriamente precisa estar no teu arquivo, independentemente de haver ou não valores a serem apurados, lembra, a gente está aqui simulando um arquivo sem movimento. E mesmo estando simulando um arquivo sem movimento, o PVA está exigindo que a gente abra este registro aqui. O registro é 100, tá? Por quê? Porque esse é o registro em que você faz as apurações dos impostos da tua movimentação normal. Então, se não teve, beleza, informa zero para mim. Mas eu preciso que você indique para mim qual é o período que você está apurando nesse arquivo, porque nem sempre o período da apuração vai fechar com o período de referência, tá? Então, vamos focar nesse registro. Vamos dar uma olhada em que informações são prestadas nesse registro lá no guia prático. Então, a gente vem aqui, digita E100, dois pontos. E a gente vai ver que são apenas duas. O Fisco quer saber de você o seguinte. Olha, nesse arquivo você está apurando o imposto de que período nesse registro E100. Pode ter mais de um no arquivo, mas tem que ter pelo menos um, tá? Aí você abre esse E100 e diz, olha, agora eu vou apurar o imposto da data X à data Y. Normalmente, esse período coincide com o que está lá no registro 0000. Mas, hipoteticamente, eu poderia ter assim, olha, do período do dia 1º até o dia 15 do mês, você apura no E100 e do dia 16 até o dia 30, você apura em outro E100. Por que eu faria isso? De repente, a legislação poderia prever datas de vencimento diferentes. Poderia vir o Fisco e dizer assim, olha, o imposto apurado do dia 1º até o dia 15, vai vencer dia 30 do mesmo mês. E o imposto apurado do dia 16 até o dia 30 do mês, vai vencer no dia 10 do mês seguinte, por exemplo, tá? Isso é só uma hipótese, mas o que se percebe normalmente é que o período inicial e final informado no E100 coincide com o que foi informado no 0000. Mas, como isso não é uma obrigatoriedade, aqui a gente vem e informa novamente o período de referência. É só isso que a gente informa no registro E100. Então, vamos fazer, né? A gente vem aqui em escrituração, olha essa aba da direita, vamos no bloco E, dessa vez a gente não está no bloco 0, e o E100 fica aqui, olha, em ICMS próprio, é o ICMS da minha empresa que está sendo apurado aqui. Vamos vir aqui no mais e, deixa eu afastar isso aqui para lembrar, a gente está em um arquivo apurando o mês de maio de 2021, então eu vou colocar aqui o mesmo período. Espera aí, pessoal, que eu estou procurando aqui onde liga o negocinho do número. Eu liguei e não deu certo. Valei-me. Será que agora vai? Minha gente, a pessoa está se batendo. Consegui 1º de maio de 2021 a 31 de maio de 2021. Salvei e vocês vão ver que agora o PVA não vai mais exigir de mim, não vai mais exibir para mim nenhum erro relativo à ausência do E100, mas ele vai passar a me exigir um outro registro que também é obrigatório e é filho do E100, que é o E110, que vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Então, observa aqui que quando eu seleciono esse E100, eu estou bem aqui, abaixo dele, ele abre uma nova aba, está aqui a aba do E110, para que eu preencha esse arquivo aqui embaixo. No PVA, a hierarquia dos registros, que nós vimos lá na aula 1 ou na aula 2, se eu não me engano, a hierarquia do registro fica representada dessa maneira. Então, esse registro que eu tenho acima é pai do registro que eu tenho abaixo. Se eu tiver mais de um registro aberto aqui em cima, o que está sendo exibido abaixo é referente ao registro de cima que estiver selecionado. Opa, Eliane, não entendi. Sem entender melhor, vamos supor que eu tivesse aqui dois registros E100, um do dia 1º ao dia 15, que nem um exemplo hipotético que eu dei agora há pouco, e um outro do dia 16 até o dia 31 de maio de 2021. Quando eu seleciono a primeira linha, o registro filho que vai aparecer aqui embaixo é da primeira linha. Quando eu seleciono a segunda, o registro filho que aparece aqui embaixo é da segunda linha. E aí o E110 a gente preenche na nossa próxima aula e apenas para encerrar, a gente vai exportar o arquivo e vai verificar como ele ficou até agora. Arquivo de exemplo, área de trabalho, gravar. exportamos o arquivo e a gente vai ver que ele está lá que nem eu deixei agora, com dois registros E100. Abrir com... A pessoa está um pouco lenta hoje. Está aqui o nosso arquivo bem bonito e está aqui os nossos dois registros E100. Agora, notem que quando eu validei novamente o meu arquivo, ele exigiu o E110. Se eu abrir dois E100, eu vou ter que colocar um E110 para cada um desses novos registros E100 que eu tenho aqui dentro do arquivo. E100 é o nosso tema do próximo vídeo. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.